Olá, é com alegria que eu estou aqui com você para rezarmos juntos na Terra Santa a novena de São José e já quero colocar as suas intenções aqui, em especial hoje nós queremos colocar todos os pais todos aqueles que sofrem com a educação dos seus filhos, aqueles que por acaso tem alguma dificuldade familiar nós queremos colocar aqui hoje, nessa novena, nesse primeiro dia Primeiro dia, São José, Pai Nutrício de Jesus Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém Amabilíssimo São José, que tivestes a honra de alimentar, educar e abraçar o Messias a quem tantos profetas e reis desejaram ver e não viram Obtende-me, com o perdão de minhas culpas, a graça da oração humilde e confiante que tudo alcança de Deus. Acolhei com bondade paternal os pedidos que vos faço nesta novena e apresentai-vos a Jesus, que se dignou obedecer-vos na Terra. Amém Rogai por nós, São José, Pai Nutrício de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher o bem-aventurado São José para esposo da Vossa Mãe Santíssima Concedei-nos que aquele mesmo que na Terra veneramos como protetor mereçamos ter no céu por nosso intercessor Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos Amém Quero dar a bênção para você nesse primeiro dia de novena O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Que o Senhor Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E quero convidar você já para participar amanhã do segundo dia da novena Deus abençoe Amém 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 Legenda Adriana Zanotto